Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Como é bom lembrarmos que nós temos um Deus que peleja por nós. Como é bom nós lembrarmos que nós temos um Deus que nos sustenta, e que Ele não se importa com o que as pessoas falam. Você que se importa demais, Deus está mandando dizer a você que você está se importando demais com o que as pessoas falam, viu? Acorda! É Deus falando com você! Você está se importando demais com o que as pessoas falam. Deus, Ele não se importa com o que estão falando por aí. Podem falar de você o que quiserem. Se você estiver firme em Deus, você não é perfeito. Você não é um santarrão. Você não é ilimitado. Mas se você estiver firme, escondido debaixo da sombra do Altíssimo, na sombra das suas asas, amado ou amada. O que importa é que Deus pensa sobre você. O que importa é o que Deus fala sobre você. Amém! Essa palavra não tem nada a ver com a palavra que eu vou trazer hoje. Mas Deus está mandando dizer especificamente para alguém hoje aqui. É para você mesmo. Tranquiliza-se teu coração e descansa. Para Deus, você é muito mais do que vencedora. Você é muito mais do que vencedora. Eu quero ler aqui a palavra de Deus, no Salmo 18, e o verso de número 34. A palavra de Deus nos diz, Ele adestrou a minha mão, ou as minhas mãos, para o combate. De sorte, que os meus braços vergaram um arco de bronze. Hoje, eu quero só me prender a esse versículo, esse verso do Salmo 18. O horário já é bem avançado e já estamos chegando no momento da oração. Mas o Senhor irá te alimentar com essa palavra. Você que está cansado. Você que está aí sem forças. Você que tem lutado até hoje. Escuta. São tantas lutas, né? O cansaço é grande, eu sei. E o teu pai, teu amigo fiel que te acompanha em cada estágio dessa luta. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Eu olho aqui para essa palavra. E eu vejo Deus falando para mim e para você. Independente do meu cansaço. Independente da minha inexperiência. Deus está dizendo, meu filho, eu sou Deus que te ensino a lutar. Ei, minha filha. Ei, mulher. Deus está te ensinando a lutar. Deus está te ensinando a lutar nessa peleja. Essa peleja que é de Deus. Essa peleja pela tua família. Essa peleja pela educação dos teus filhos. Esta prova que você está passando. Essa guerra espiritual que você está vivenciando. Deus está te ensinando a lutar. Aleluia. O salmista, ele faz aqui uma declaração muito forte. Ele está dizendo assim, Deus. Me ensina a lutar. Eu tenho um excelente treinador. O meu treinador para a minha guerra é excepcional. Como é que está essa tua semana? A minha está pesada. Mas você tem um excelente treinador. O que é que você vai enfrentar? Você tem alguém que treina você para a batalha. E ele está o tempo todo ao teu lado. Antigamente, quando as guerras existiam, os guerreiros, eles treinavam. Para se fortalecer, fortaleceram os seus músculos. Desenvolver as estratégias de guerra. Para que, obviamente, eles pudessem vencer as batalhas. Mas ali, quem treinava os soldados para a guerra, passava ali um tempo do dia treinando. E logo se recolhia. E por maior parte do tempo, os guerreiros, eles ficavam sozinhos. E é muito interessante perceber que o nosso Deus, ele não deixa por nenhum segundo os seus guerreiros sozinhos. Aleluia! O salmista, ele está falando aqui sobre a força que o Senhor, ele nos dá. A gente sabe que o nosso Deus, ele guerreia por nós. A gente sabe que o nosso Deus, ele toma a frente das guerras. Mas aqui o salmista está dizendo que ele está lutando. Porque o Senhor está na frente da guerra, não significa que eu não vou lutar. Você está entendendo? Você está entendendo que tudo que você já passou hoje, foi o Senhor te treinando. E que tem muito treinamento ainda pela frente. E que quanto mais treinamento tiver, maior será a vitória. Aleluia! Aí o salmista, ele faz assim, olha. As minhas mãos, o Senhor adestrou para o combate. Ou seja, ele treinou. De forma que eu estou ficando habilidosa. Você está ficando habilidoso. O que te doía muito no ano passado, há três anos atrás, já não te dói tanto como hoje, não é verdade? Você sabe o que é isso? É o Senhor treinando a tua mão para a guerra. Hoje, quem sabe, você está até chorando. Mas se a guerra não acabar daqui a um ano, a dois anos, você nem vai chorar mais. Vai doer? Vai. Mas você nem vai chorar mais, você nem vai perder mais noite de sono. Você sabe o que é isso? É o Senhor treinando a tua mão para a batalha. Saiba que hoje, hoje, hoje mesmo, Deus está te treinando. Aleluia! Aí o inimigo vem com a espada, aí você se livra. Aí vem lá os dardos inflamados do inimigo, aí você se livra. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido, porque o Senhor te dá habilidade para você se desviar. Pode vir espada. Pode vir lança. Pode vir pancada. Pode vir golpe. Pode vir palavra. Lembra, você está ficando a um guerreiro habilidoso. Quem é o teu treinador? Quem é o teu comandante? É Jesus. Amado. Amada do Senhor. Eu quero aqui te conscientizar sobre o adestramento do nosso general. Agora, sinta o Senhor te revestindo para a guerra de hoje. Para a guerra desta semana. Aleluia! Eu gosto muito desse salmo. Quando eu começo a olhar para as guerras da minha vida. E eu gostaria que nessa manhã você fizesse um exercício que vez por outra eu faço. Eu gostaria que você, nesse momento, olhasse para as suas mãos. Nessa manhã de hoje, olhou para as suas mãos. Você que está lavando o prato aí, não tem problema. Não precisa parar e enxugar a sua mão no pano de prato, não. Olha para a tua mão aí mesmo, com o detergente da pia. Você que está aí no seu ambiente de trabalho, olha para as suas mãos. Você que está aí nas redes sociais, olha para as suas mãos. E você vai declarar esse versículo. Olhando para as mãos que Deus te deu. Você vai olhar e vai dizer assim. O Senhor está treinando as minhas mãos para a guerra. Aleluia. Aleluia. Agora você vai fechar a sua mão. E você vai receber nessa manhã. Aleluia. Se você crer, você vai receber força do céu. Renovo do céu. Graça do céu. Fortalecimento da sua musculatura espiritual. Porque essa batalha você não vai perder. A batalha dentro da sua casa você não vai perder. A batalha para o diabo você não vai perder. A batalha para o pecado você não vai perder. Fecha as suas mãos aí e diga, eu tomo posse dessa força do alto. Eu sou muito mais do que vencedor. Eu sou muito mais do que vencedora. O Senhor já te deu o poder de vencer. De vencer esse medo. De vencer esta luta. De vencer este problema. De vencer essa ansiedade. De vencer esta depressão. De vencer esse comodismo. De vencer essa tristeza. Recebe força aí do céu. Aí você diz, como é isso? Como é que Deus faz? Aí essa parte eu já não consigo explicar para você. Aleluia. Eu só sei que Ele faz. Eu só sei que Ele faz. E que tudo é possível ao que crer. Diz a palavra de Deus. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor. E na força do Seu poder. Efésios 6 e 10. Quando as lutas vierem. Olhe para as suas mãos e se lembre. O Senhor me adestrou. O Senhor me fortaleceu. Ele me fortalece. Aí o salmista ele finaliza. Para a gente orar ele finaliza dizendo assim. No verso de número 34. Além de dizer que Ele treinou as minhas mãos. Ou seja, eu estou forte agora. Aí sabe o que aconteceu com a força que Ele me dá? As minhas mãos ou os meus braços. Vergaram um arco de bronze. Meu irmão. Você pega uma barra de bronze. De ferro. E você conseguir. Envergar. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu acho que nenhum homem naturalmente consegue. A não ser que ele. Realmente seja muito dedicado. Faça uma musculação. Ou trabalhe com. Um trabalho muito pesado. Tenha muito músculo. Para pegar assim no braço. E envergar um arco de bronze. Aí o salmista ele diz. Olha. Eu estou falando aqui. É da força sobrenatural. É da força sobrenatural. É de algo que aos olhos humanos. Parece. Que não será feito. Que não acontecerá. O meu Deus. Ele me dá essa força. Quando eu penso que eu não tenho força. Eu nem percebi que durante a trajetória da minha vida. O Senhor estava fortalecendo a minha musculatura. Eu estou sendo treinado. Você pode dizer nessa manhã. Eu estou sendo treinado. Eu estou sendo treinada. Quando as lutas vierem. Olhe para ela e diga assim. Eu estou sendo treinada. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Quando os bombardeios vierem. Pode olhar para eles e dizer assim. Eu estou sendo treinada. É Jesus me treinando. É Jesus me treinando. É você ficando forte. Oh, aleluia, aleluia. E eu quero orar com você agora. Pedindo força a Deus. Eu sei que. Não é fácil. Eu sei que. Já vem há algum tempo. Se estendendo essa luta. Mas olha aqui o povo de Deus dizendo. Eu estou sendo treinado. Glória a Deus. 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 Eu também, Jesus. Estou sendo treinado. Eu gostaria que você compartilhasse essa live. Para mais alguém receber essa oração. Eu me esqueci de pedir no início da palavra. Mas eu gostaria que você compartilhasse agora. Para que muitas pessoas possam também com você orar. E receber essa força. Receber esse renovo do céu. Eu vou esperar você compartilhar. E eu volto aqui. Vou soltar a trilha da oração. E nós vamos orar. Irmã Solange. Helô Vitória. Shell Bronze. Andressa Ferreira. Girlene. Está todo mundo aqui dizendo. Eu estou sendo treinado. Confia no Senhor. Porque esse treino não é em vão. Esse treino. É porque lá na frente. Aleluia. Se você não estiver forte. Você vai morrer na guerra. Só que Jesus não vai deixar. Porque Ele está te treinando para a batalha. Ele está ter feito.